E salve Cleitons! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E caso você não fosse um Cleiton, torne-se já um Cleiton, porque Cleitons são pessoas que estão assistindo aqui nesse canal. Então, no vídeo de hoje, nós vamos destrinchar um assunto que já tem sido debatido ao longo dos anos. Mentira, não tem sido debatido ao longo dos anos. Então, é um assunto que gera muitos comentários, vamos dizer assim. Então, hoje o assunto, vamos falar sobre as top 25 etnias com mais descendências no Brasil. Isso é algo que gera curiosidade. Realmente eu tenho curiosidade, então é isso que eu quero saber. Por isso, eu assisti com vocês. Então, se vocês tiverem vídeo para recomendar, recomendem na boa. E são dois vídeos ao dia. Então, comenta já que o teu estado, porque é aqui. Trinta a curiosidade de qualquer estado aqui vai sair. Tá ligado? Tá ligado? Então, vocês já sabem como é que é esse canal. Esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo. Porque sem mais... Que, 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 que... 3, 2, 1 e... Play! Olha aí, não esqueça de deixar o like. Mega Brasil! Grupos etnico com mais descendentes no Brasil. Está bem aí. Então... Ah, tem irlandeses no Brasil. 70, 75 mil descendentes. Brasileiro e famoso com ascendência irlandesa. Lorena Simpson, não conheço. Ah, conheço, 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 conheço. Ela fez muita novela. Jennifer Only. Não faço a mínima ideia. Estados com mais descendência. Mato Grosso. Já acho que Mato Grosso. Vigês, croatas. 75 mil descendentes. Brasileiro e famoso com ascendência irlandesa. Brasileiro e famoso com ascendência irlandesa. Não, não me passa pela cabeça. Vladimir Herzog. O que, que ele fez para ser famoso? Zeljko Loparik. Não conheço. Estados com mais descendentes. Brasileiro e famoso com ascendência irlandesa. Por que, que ele não colocaram seus nomes? Qual é esse estado? Comenta aqui. Assim, vão passando dos estados. Vocês vão comentar quais são os estados. Tá ligado? Húngaros. 80 mil descendentes. Caraca, é muito. Brasileiros famosos com ascendência irlandesa. Roberto Justo. Ya, Roberto Justo. É o cara lá que fez aquele programa. Cassia Kiss. Acho que ela já fanceu, né? Ela é da Globo. Estados com mais descendentes. Aí, nem, 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 nem coloco lá minha mão. Não tento nem adivinhar. Lituanos. Ah, da Lituânia. 100 mil descendentes. É muito. Brasileiro e famoso com ascendência irlandesa. Malena Rioskevich. Malena, tipo, é youtuber, ok? Tiago Leif, da Globo. O apresentador lá do BBB. Rita Lissalska. Já vi ela. Estados com mais descendentes. É mais assim, tipo, pra... Tipo... Descendentes de europeus. Acho que tão mais no norte. Uma coisa assim. Armênios. 100 mil descendentes. Caraca, é muito. Brasileiro e famoso com ascendência irlandesa. Armênia. Não faço nem ideia. Como o Felipe Cartiani. Que horas? O Fiuk. O Fiuk dá uma leção. Ara Cibalabania. Só que assim, o Fiuk agora já ninguém mais lhe levou a sério. Que pena, né? Ele foi um bom ator até. Tipo, você acha que na internet não levou a sério, mas acho que fora, tipo, a senhora austríacos devem mijar Guaraná por ele. 100 mil descendentes. Agora, quais são as famosas? As famosas com ascendência austríaca. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Elizabeth Gass, Goffman. Atriz. Maria Beatriz. Atriz. Imperatriz Leopoldina. Uau. Ah, que coisa. Declarou a independência, né? Acho que é ela, né? Só que assim, o Mário do Delec levou as coisas. Os créditos, já. Ou menos. 200 mil. É muito. Tá, mas isso ainda pode aumentar, né? Brasileiros famosos conhecem nesses, ou menos. Eduardo Salverin. Não faço ideia. Luz Fux. Deve ser politico. Sandra Armbré. Ah, do Jornal Nacional. Quais são esses estados? Chineses. Ah, tem muito. Muito. Chineses e japoneses. Eu sei que tem muito. 150, 300 mil descendentes. Ah, tem uma atriz da Malhação. E a... Felipe U. Não conheço. Não, mas tem uma atriz aí que fez Malhação. William Wu. Cara, essas são família. Rita Yu. Calma, faltou. Tipo, tem uma aí que fez Malhação. Acho que é Tanaka, uma coisa assim. Calma, Tanaka é japonês. Os japonês. Russos. Cara, só não sabia que tinha tantos descendentes de russos no Brasil, né? 240 mil. Agora, quais são os famosos que são descendentes de russos? Raquel Dodge. Não conheço. Max Cablo Cole. Não faço ideia. Daniele Winick. O que é isso? É isso. É isso. Depois ela também fez Malhação. Checos. Vamos ver quais são os descendentes da República Tcheca. Deve ser político, digital, sabia. Você lê no Kubitschek. Acho que foi presidente dele. Foi presidente. Joana. Doberrainer. Elga Nenemezes. Não conheço. Mas essas pesquisas também foram bem preguiçosas, né? Ou eles não queriam colocar muita gente. Suíços. 500 mil descendentes. Oh, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, brasileiros. Ela desapareceu. Ela é comediante. Fábio Porchat. Ela é bem famosa, o Fábio Porchat. Ricardo Porchat. Também já tomou um tempo sem assistir televisão, então não faz. Calma aí, então nos mentiram que no Brasil tem muitos descendentes de África. Caraça. Imagina se... Indígena. Se brasileiros, se africanos nem estão no top 25. Caraça. 817, claro, né? Indígena, né? São nativos. Não tem como. Tem muitos. Eu consigo... Pensei em alguns famosos. Suyane Moreira. Ah, ela fez coisa. O caminho do coração, mutante. Cacique Raoni. E aquela foi muito linda, ela é muito linda mesmo. Ixi. Calma aí. Nem o país africano tá no top 25. Britânico. Então nos mentiram. Caraça, eu fui mentido. 840 mil descendentes. Brasil é famoso com ascendência britânica. Calma, será que eu consigo reconhecer alguns? Virgínia Cavendis. Caraça. Tipo assim, eu não sabia até o meu nome dela é verdadeiro. Por isso é que eu não passo pela cabeça. Giovanna Eubank. Fernanda Jung. Só que essas fotos assim tão meio foscas. Fuscas até. Não tem como a pessoa pegar logo de cara, né? Porque eu assisti televisão já faz cota, né? Eu tô tipo o quê? Quatro anos nesta televisão, jura. Holandeses. Os holandeses estão mais no sul. Ia. Um milhão de holandeses. Vixe. Pleno famoso com ascendência holandesa. Imagina esses um milhão vão indo pra Holanda. Marcel Wanten. Acho que é político. Pedro Malta. Vixe. Fez mutante. Fez mutante caminho do coração. David Neleman. O Cris. Já fez o papel do Cris. Daniel Sander. A Tchuk. Já, eles dão mais pra cá. Já, é isso eu saber. Rapaz, manja. Rapaz, manja. Ucranianos. Um milhão também de Ucrânia. Cara, são o Brasil. Não, o Brasil é um país muito grande. O Brasil é um famoso com ascendência ucraniana. Eliane. Ei, Eliane é da Ucraniana. Vixe. Não conheço ele. um país já. Seja aqui. Calma, mano. Tipo, a italiana deve estar tipo no top 10, alguma coisa assim. eu conheço um ator que é descendente italiano polonese sim da polonia também tá um pouco mais para cá para o sul um milhão é muito brasileiro famoso com ascendência de polonês acho que deve ter mais político francisco não conheço angélica polonesa meu deus a renata também que eu cresci assisti ali na televisão nunca passei pela cabeça que podem ser descendentes de polonês franceses dois milhões de descendentes o brasileiro e famosos com ascendência francesa o alberto santi dumont o homem que inventou avião o dumont carlos burly acho que ele é um skatista uma coisa assim se eu não tenho erro o cão arrumou meu deus o marcelo adnetti acho que ele é humorista uma coisa assim só comediante o tipo assim todos acesse assim branco mesmo branco branco ouropeus branco 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 para mais aqui para baixo japonês pronto japonês vai estar lá tanaka aquela que fez malhação ela tem que estar ela maior representação de japoneses no brasil em que a minha japonesa com ascendência japonesa tem que estar jura tem que estar assinando aí a daniel não via é daniele suzu isso isso ela fez juliana e mãe não não conhece sabrina sato meu deus vi paulo na gamura a ele nome dele entrega entrega o tipo suzu que ela fez também anjo anjo gabriel uma coisa assim uma série aí muito boa da globo play eu vou assistir na marra é muito filhos três a quatro milhões de dezenas não deu tipo não quer passar pela cabeça que tem mais descendentes de si do que o lado desse milton temer não conheço não faço nem ideia de que ele é o meu turma júnior e tem poucos famosos eu tenho que me concentrar alemã e tem a ver com essas famosos que são alemães tá cinco milhões caraça e como será que eles ficaram naquela guerra lá da do brasil contra a alemanha o que será que será que foi youtuber não sei se agora ela faz mais o que a na ritmo a na rique matata tem um problema aí no relacionamento dela ela é gelima testa o ui ela fez uma alhação também cara velho libaneses é muito tipo assim 7 milhões de descendentes no brasil consome muita comida libanesa geraldo raqmi já ouvi falar dele mas daniela saraiba caraca gosto dela não tô conseguindo ver bem fernando hadade fernando hadade já ouvi falar dele é político michel temer acho que foi presidente caraca temer é muito estranho a cara dele é muito estranho espanhols a espanhols posso é o famoso deles o 15 milhões é muito o brasileiro famoso com excelência espanhola o luciana gimenez conhece o capa apresentar um programa aí também fazendo a cama lima atriz da globo e ver de sangalo a cara só que não conhece aí ver de sangalo deve tá se fazer de doido ao e africano cara filha da mãe tá no top 3 cara 14 milhões de descendentes tão famosos afro-brasileiro tem Tem muito, tem muito, tem muito, mas o que eu tenho, não conheço, Pelé, tem que ter o Lázaro Ramos, tá ligado? Lázaro Ramos, tem que estar aí, Glória Maria, cadê o Lázaro Ramos e a mulher dele? Tá aí o Lázaro Ramos, agora a esposa dele, a esposa dele, aquela bonita, caralho, que pesquisa fracada, ui, 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 Russo a ser do lado da Bahia e tal, pa, italianos, calma aí, deixa só falar uma coisa aí sobre o que, africano, pa, isso aqui, refuta o comentário de um cuzão aí, que falou não, aqui no Brasil não tem muito descendente de africano, não sei o que, pa, tá aí, tá aí, agora tá aí, engole aí, engole aí, engolha aí. italianos e tenta milhões de descendentes Daniela como aí mas eles vi tipo assim sobre os africanos vi generalizaram muito né tipo assim porque assim eu gostaria tipo que escrevesse mesmo assim tipo o país né também foi uma pesquisa só assim meio bucha só assim foi uma pesquisa meia boca yeah foi mesmo pesquisa meia boca tipo eles se juntaram tipo ah pá vamos ver aí uns famosos negros ah precisa aí toma são descendentes da africano caroline trintini não conhece o reinaldo janequino calma ele já foi coisa grazi massa-feira ó conhece calma o janequino já foi galão não sei se agora continua né tá espalhado portugueses tem primeiro lugar ah claro né você vai tomar um país não vai entupir de filho vamos com a excedência portuguesa Fernanda Montenegro cara não nunca me passou pela cabeça que ela fosse quer dizer a Lilia Cabral eu achei que ele é italiano Fatima Bernardes Felipe Neto você que Felipe Neto é com Paulo Oliveira não sei acho que Felipe Neto não vão colocar aí né Ingrid Guimarães porque Felipe Neto é grande o estado com mais descendente então se tipo Rio de Janeiro Rio de Janeiro e a destes lados assim Rio de Janeiro São Paulo é onde estão é ligado pela própria natureza e não realmente o Brasil é gigante e escaraça tipo eu tava assim com medo eu falei não será que não tem até africano nem no top 25º cara até assim que top 3 cara tá mas representa aí pá aí e aí a comenta aqui quais são os famosos que vocês conhecem que são ascendente de africanos e a necessidade de comentar o nome do teu estado e também qual é a tua etnia cara vai ser muito da hora e posso eu saber qual é a etnia deixe as inscrições que tá aqui nesse canal seria da hora cara assim porque assim o Brasil todo eu gostaria muito que o Brasil todo tivesse representado aqui nesse canal aqui só falar bosta já então não esquece já deixar o like não esquece comenta aqui qual é a tua etnia e se você não sabe tenta adivinhar né tenta só adivinhar então é isso tamo juntos se inscreva caso você não for inscrito tem tido sempre dois vídeos ao dia cara só tem youtube favorito não faz isso é promoção você se inscreveu para receber pelo menos dois vídeos por semana do nada tá pau na tua cara ô os vídeos ao dia você oh só tem seis vídeos a um cmd that tem uns videos ao dia daquele momento tá tá três tá ligado não sei se vocês vão aguentar um pouco a uh vintage SWT que tem algum vídeo né eu já tô muito longoкладinho e teus vaivaccore